Fala Céus Abençoados! Ei Lampião! Hoje estamos indo na pescaria aqui, no fundão aí, doidão aí Vamos dizer que nós quase tomamos o carro Atolemos e escutemos a onça esturrar e peguemos muito peixe Está aí ó, Lampião, o cara que passa até o Rafael Mostra o cabelo aí, Lampreza aí Coisa limpa aí, ó O Robson está aí também, ó O monstro do Robson aí E o porcaria do Galerva aí, ó Estamos indo ativo aí Estamos indo atrás dos Piau Bruto Muito Lambarim Dourado Estamos indo lá, gente Acompanhe aí, Deus abençoe a todos nós Deus nos guarde, Deus nos proteja Que Deus nos conceder Uma pescaria abençoada aí E abençoar você que está nos assistindo aí Concedendo aqui para o que você precisa Nesse sentido Curte, compartilha, nós daqui a pouco O negócio é para vocês aí E o top da rua Vocês vão ficar doidos em cada lugar ali Valeu, estamos juntos daqui a pouco nesse segundo Tchau 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 Não quer pegar lambar ali não Vou pegar piar hoje E aí, gente, ó Primeiro, minha velha Já comecei educando Aí Primeiro pial do dia Olha, tá mais o bicho Viu só a cambada, Capitão? Só a arca, vai pegar mais ele Vamos, moleque, aí, ó Vamos soltar o bichinho aqui, ó Vamos pegar mais Pegou o meu, né? O seu não Ué, eu acabei de perder ele aí Claro que não Eu peguei ele lá do outro lado É grande? É grande, vamos, olha lá Beceza, vergonha da p*** Eu perdi o piar, cara Mentira, mentira Eu perdi o piar e fui buscar a isca Aí, ó Olha aí, deixa eu gravar pra você Não Olha aí, gente, ó Pegaram o seu pial, Rafael? Mas quem perdeu ele agora? Não Deu pra gravar? Pode ser outro, né? É Aí, ó Tamanho do chapa Falta o pé e pegar mais? Opa Então, bora Você acha que ia pegar bastante hoje? Rapaz, hoje, né? Oi? Pula lá, mostra o lampo lá Quanto que ele já pegou? Pergunta pra ele Quando você pegou, amiga? Eu não tô pensando pial Ah, desculpa Meu gulé tá buscando de minhoca também E a desculpa dele é qual? Pial, pode pegar o meu pial Vamos pegar mais Deixa eu pegar Aí, Guilherme tá empatado no pial, irmão Vamos pegar mais Mais um, ó Será que tem? Rapaz, hoje, né? Será que tem pial nesse corno? Hoje, na réquil é bom o recorde Menos do que? 30 minutos de pescaria Hã? Não, rapaz Não tem nem 20 minutos, né, Rob? Vamos lá Aí, eu te pergunto, lampião Você calabou? Você já tá bravo Ai, o que ele tá fazendo? Agora não vai poder brincar mais no vídeo, não, é? Ai, a gente pega aí pra esse caidão Fica em casa Olha o tamanho do papo Oxi, choradeira lá, Guilherme Tá bravo, mas tem culpa? Tá chorado Hoje, tá perguntando quando você pegou, é? Você não gosta de tirar a onda quando você ganha? A cara dele, dá uma olhada de brabo, ó Olha o cabelão dele, ó Tá destiloso Ai, ó Aí, ó Vou pegar mais, hein Só pegar mais O tamanho do lambarizho do rabo vermelho, rapaz Ó Bonito, hein? Não pegar muito hoje ainda Olha o tamanho do chapa Aí Puxando, Rob? Olha onde o rabo tá lá Olha aí Quer mostrar isso daí? Não, eu tô um pouco Põe aí, dedo Só perto da cabeça dele, ó Vou pegar um monte de agranda Uma juba? Embariz Pegar mais Olha lá Por cima da água Não é o tamanho? Eu vou pensar que o lambarei, gente O cabelo Com a minhoca Tá pegando de tudo aí Mais uma Eita Deu uma puxa Negada aí Pegar mais Aí, gente, ó Todo mundo feliz Pescando O Rob Lampa Não perdeu um pião agora Deu pra ver ele Mas deu pra gravar Foi rápido A fisgada Vai sair bastante peixe hoje Nossa As minhas puxam Tá tudo no fundo Olha lá, gente Lampa pegou o primeiro dele Demorou, mas Saiu o primeiro pião Do menino, ó Já empatou comigo Agora eu posso mais Debochar dele agora Perdeu a graça Agora não é mais Debochar mais, Rob Não pode pegar não, rapaz Como é que vai Debochar você depois? Hã? Pé, você não falou Que eu vou pegar? Olha aí Mas você que cobrava por quê? Porque eu debochei Porque eu não tenho pegado não Mas aí eu tenho culpa Olha lá, ó Pegou um grande Olha o tamanho do pião lá Já tem medo, ó O Lampa tá aí, ó É pescado, ouviu? Parou de reclamar De chorar Pegou o primeiro, olha lá Pega aí Mostra, baixa o bicho Pra eles verem aí Abaixa aí Abaixa Pra baixo Por causa das arminhas Mais um pouquinho Aí, deixa eu dar um zoom Olha lá, gente, ó Viu? Pode soltar o bicho Vamos pegar mais Olha, gente No gás entorta Já pegou? Olha, o Leleno tá pescador hoje, hein Quantos pião já, Guilherme? Dois e três lambarins Oi Três, não, quatro Mas não, vamos botar essa pião, né? Vou botar lambarins, ó Dois pião, fala assim Dois pião Isso Se não pia um Robo com asas Hã? Nada? Eita Aí é bom, hein? Lá pegou um Agora ficou mais alegre Ó Antinha, aí Ai E aí, pessoal Beirando a marquinha Guilherme, bota aí essa vara pra tu Pode? Pode Por que? Por que? Por que? Por que eu não gostei dela? A não ser que você não queira Não Quer não? Claro que eu quero Ah, então Só arrumar ela Põe isso pra ela dar Ah, foi ali que né Pegou os piais É, foi aqui Ah, gente Agora cheguei no lugar bom de piais Agora você vai ver Se não pegar piais nesse pulso Quer bater E pegar Olha lá O cantinho bom de piais Pode guardar, pessoal Que é o lugar de piais Falei pra vocês que o lugar é top Olha a varinha do Lampa Como é que trabalha, ó Olha aí, ó Aqui é o lugar dos grandes Olha lá Varinha, velho Fiquei, tá subindo o rio Olha lá, tá, mãe Aqui é o lugar que tem, filho Olha aí Esse lugarzinho é fera, cara Pai do céu Que tem força demais, olha aí Ó, varinha da vara Garrazinho top, hein Pra pegar piais Não canta, cara Ele tá subindo o rio Não é frouxa não, tá? Que você não sai perder Olha aí Vê se ele tá dentro do mato não, doido Puxa a vara Vá, Pio, Zó, doido Muito grande Olha aí Olha aí, ó Rapaz, que pior tem força, hein E o alvoio é muito pequenininho Pega, porra Aí, ó Pega, aí pra ver aí Rapaz do céu, que piorzão Olha aí, que tamanho do chapão Primeiro grande do dia Nossa, bonito mesmo, hein Lampa Esse é grande, olha aí Aí, agora parou de chorar Agora ficou feliz É, lógico Tava brabo já Agora eu tô feliz Mostra melhor pra ir na câmera Mostra aqui Reto ele Sim Olha lá Opa Feudinho aqui Aí, ó Vai lá Soltar o bicho Vamos pegar mais Assustei aqui Guilherme, dá um grito Pegou um piau gigante Olha o tamanho Mas tá bom Pegou, pegou Olha aí, ó Mas pegou, né, Guilherme Olha o tamanho da lapa Olha só Quantos quilos, Guilherme? 50 50 quilos Olha só o tamanho dessa lapa O bicho é pescador bruto mesmo Pegar mais Vamos pegar mais Olha lá Tirou o dedo Pegou o primeiro do dia Olha só Eita, rapaz Olha só, né Esse aí não dá pra fazer muito vídeo não, hein É, acerta o bicho Isso aí é muito grande Isso aí tá, é doido Que piau gigante da pomba, mano É, é doido, hein Pelo menos atolou, né Tá bom Pessoal, que lugar top Fera Buscar mais piau agora, hein Pescaria top Dá uma olhada aqui Que é água fundo Que é o lugar Que é o lugar, olha Olha só Tem uma cachoeira linda lá Bem lá na frente, então Daqui a pouco eu mostro pra vocês Primeiro eu vou pegar uns piau aqui Nesse cantinho Brincar um pouquinho aqui, ó Sentar aqui na Deixa Eu vou pegar uns brutos aqui Olha só O tamanho dessa Lapa Olha só Primeiro do dia E eu vou pegar mais Olha o reflexo de sol já Atrapalha pra gravar pra caramba Mas tá bom Vou pegar mais